Nossa, tá muito lento cara, não sei o que tá acontecendo. Vou ter que regravar esse vídeo porque eu não sei o que tá assim. É o Brasil, no Brasil nada funciona né cara, não é foda. E aí pessoal, voltamos aqui com o episódio 5, é isso? Provavelmente 5. A gente vai pro Brasil, a gente vai enfrentar o Blanca. Aproveitar a época da Copa do Mundo, a Copa das Confederações. Olha o Brasil, pra variar, é sempre tipo uma floresta. Essa música é muito boa. Tem um... tem um Spirocópito. Ixi, por que que ficou lento? Nossa, o jogo ficou lento. Agora sim. Tem uns... tem um Spirocóptero. Tem esses bolos de carne. Não sei o que tá acontecendo, por que que o jogo tá ficando lento? É quando eu carrego a tiro? Não. Não. Que bom. Ih, filha... É... É... É bom usar o laser quanto eu se quero. Viu? O laser mata eles num golpe só. Nossa Tá muito lento, cara Não sei o que tá acontecendo Qualquer coisa eu vou ter que Vou ter que regravar esse vídeo, porque Eu não sei porque que tá assim É o Brasil, no Brasil nada funciona, né, cara É foda Então Aproveitem esse Esse gameplay em câmera lenta Nossa, em câmera lenta eu consigo errar o cara Tá foda Não morre, filho da puta Aqui vai ter mais um Eu não sei, quando Eu tomo porrada Ele fica rápido de novo Bom, esse vai ficar assim Pro próximo Pro próximo episódio eu tento arrumar isso aqui Porque a ideia é a mesma A não ser que eu comece a morrer Por causa da câmera lenta Duvido que isso aconteça, mas Ele não vai pra frente Eu tenho mania de segurar O botão de tira Porque Eu joguei muito Donkey Kong, tá ligado Donkey Kong, Mario E daí eu acho que eu corro mais rápido Se eu ficar segurando Olha o Spirocopter agora Fodeu Eu não sei muito bem A ideia de Sei lá, esses bichos Tipo, não tem no Brasil É lesma? Que que é isso? Eles parecem Uns hambúrguer E eu não consigo pular Isso aqui Essa câmera lenta Tá me fodendo Eu não sei Por que que tá assim, cara Que bosta É, eu vou tentar Não, agora tá normal Eu ia falar que eu ia tentar arrumar Depois eu voltava Mas agora tá indo de boa Droga, pulei bem no laser Aqui Tá lento de novo Ah, vocês não se importam É, eu morri Eu vou tentar arrumar isso aqui Depois Continua Bom, e aí pessoal É O que acontece É que Eu acho que o meu PC é muito bosta Não, não deve ser isso Mas tipo Eu não tô Toda vez que eu volto pra gravar Ele fica mais lento Assim, entendeu? Mas Eu já testei Tipo Em outros jogos Nunca aconteceu isso É só Que na fase do Brasil mesmo Então eu não sei o que tá acontecendo Pode ser esse Spirocopter aqui Pode ser que tenha muita coisa na tela Sei lá É Então ele vai ficar assim Nesse episódio Se acontecer Isso Se acontecer em alguma outra fase A gente vê Tipo Eu tento fazer outra coisa Eu tento gravar em outro computador Sei lá Continuando Acho que Vai ser um pouco difícil Fazer esses pulos Aqui em câmera lenta Porque eu já acostumei Com o normal E tá aparecendo Os frames ali embaixo Vou tirar Agora sim Opa Deixa eu matar esse cara Primeiro Pula Pra lá Pula Pra lá Pula Aí Essa fase é bem de boa Até Eu vou morrer Aqui Aí Aí Essa fase é bem legal Ela tem tipo Ela não é muito difícil Mas ela não é tipo Pesta Você faz O maior problema São os Ah quase morri Essas lesmas São os maiores problemas E talvez Esses pirocópteros Se você Se você Tipo Não é Eu não consigo Jogar em câmera lenta Fala o mesmo tempo As vezes As vezes Você tá pulando E um pirocóptero Desse te acerta E daí Você Acaba morrendo Na hora Tipo Você cai Num espinho Ou alguma coisa assim Então é horrível Eu acho Essa fase Tipo A mais A mais bem feita Do Desse jogo Das que eu joguei Né Eu joguei Tipo Quatro Né Ele vai falando Eu acho que Essa é a mais bem feita Vamos lá Agora é o Blanca O Blanca A gente tem que usar O fogo O fogo é fogo Esquenta Esquenta O Blanca Ele é um inferno De enfrentar também Igual Igual a todo Blanca Em todos os Street Fighter Ele Ele só sabe Ficar rolando Pra lá e pra cá Ah as melancia Agora fodeu É que em câmera lenta É suave Isso Tá me ajudando Bastante Esse Esse slowdown Mais uma Eu não quero usar O negócio de recuperar a vida Agora porque Ah preciso usar Sim Eu quero dar perfect Nele Cadê Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê Perfect Vai tá em câmera lenta Né A música Ou não Na música Eu tô normal Então tudo bem Agora a gente Segui Segui Ele não vai Pular Ah tá Agora a gente vai ganhar Melancia E a partir do próximo episódio Vão ser Fases que eu nunca joguei Então Agora vai ficar legal Aí aqui tá normal A velocidade É só Não Tá lento mesmo Ah não sei O que aconteceu No próximo episódio Vai tá normal Eu vou Vou reiniciar o computador E tudo mais Daí a gente vê o que acontece Até mais pessoal